Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês aqui, falar com vocês é o Roby e estamos de volta aqui assim com o nosso amigo Talion, do Sombras da Guerra, Terra-média. Então vambora para a próxima missão que é aqui ó, a pedra vidente que eu já marquei, agora a gente vai chegar até lá. E aqui galera, é o seguinte né, na missão ali do anterior, que a gente fez no último vídeo, eu fiz uma merda, porque... O que tá marcando ali? O que é aquele ponto azul ali? O que é que eu chego perto ali? O que é aquele outro bagulho ali que tá ali? O bagulho ali ó, tá vendo? Viagem rápida, ah tá Ah tá, entendi Entendi, tá, beleza Então é o seguinte, a fúria élfica, eu não li direito, mas tem que ficar apertando o quadrado que nem doido. Você só, eu tava segurando o quadrado, mas eu segurar o quadrado que é uma besta que não leu. E aí, rapaz Ih, rapaz Mano, toma aí Mano, toma aí Mano, toma aí Mano, toma aí Mano... Mano... Morreu... Mas o bicho brotou aqui, vocês viram né galera, porque eu saí e não tinha ninguém Ou ele tava escondido aqui atrás da pedra e eu não vi, não sei, então vambora Vamos ver pra onde que eu tenho que ir, porque eu já não lembro Tá explodindo tudo aqui, viram Tá, tem que ir ali, onde é que eu vou ali? Não sei Aí vambora Vamos ver que a gente consegue aqui, ah dá pra ir pro outro lado ali Isso aqui dá pra ir Eu não sei Vamos ver aqui né Tá, vem pro lado errado, mas tudo bem Posso ir pra lá? Tá, porra Tá nem é brabo, velho Tá bom Tá nem é brabo, velho, pula em cima do fogo Tá nem aí Tá em cima Tá pra subir aqui E aí a pedra vidente iniciaram a missão R1, Minas Intil está sob o cerco, encontro palantir antes da queda da cidade. Não há tempo, nós só podemos tomar o maior valor. Nós estamos tomando tudo. Adrien, sacrifícios devem ser feitos. Não sacrifiquem nosso passado para o medo. E aí, quem é você? Berenor, esse é o ranger que eu estava contando. Você spilled muito sangue para Minas Intil. Nós nem conhecemos seu nome. Talion. Gondor agradece a você, Talion. Mas precisamos de todos os guerreiros na porta. Os Urux procuram o palantir. Eles não vão parar até eles. Onde está? Meu pai está escondido. Não há nada seguro, escondido ou outra coisa. Os Urux iriam tirar essa cidade para encontrar. Estas são tempos desesperados. Mas nós não irá desistir e não irá. Nós não podemos. E aí, eu fui lá. É isso aí, eu fui lá. Eu fui lá. Você está encontrando um lugar. Eu preciso Física. E aí, defende o portão? Bora! Vamos lá, mano! O que é esse bolo aqui? Ah, aqui é onde vai cair a bomba! Oi! Porra, isso aqui? Toma! Para o Gondor! Eu acertei o cara mesmo! É, então com certeza eu acerto meus aliados. Eu dei uma esparada no maluco ali e o maluco continua. A toda a cidade de baixo, quando chegamos lá. E aí 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 É erm Tali Eu temos que commandear uma das beças de Seed. Então isso precisa ser interessante. E aí? E aí? E aí? E aí? Subjugar ela, tem que ir lá Ela não causa dano nela não? Tentando causar dano aqui que nem um doido Ah, tá Como é que eu vou ali? Ah, segura a bola Tá, como é que eu faço agora? Tentando causar dano Outro E aí? Tentando causar dano E aí? Tentando causar dano 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 E aí? Tentando causar dano Tentando causar dano E aí? Bom, são os alunos Que fogo! Nós estamos juntos Aqui, não podemos deixar essa espécie para o inimigo. Peço que não podemos levar ele conosco. É uma arma fantástica. Pode matar mais não? Nós temos que ir rapidamente. Isso deve ajudar. Se o Minas Equipo caça, então será apenas uma questão de tempo até que eles encontrem o Palantir. Eu estava pensando em Golru. Não sei o que fazer aqui. Cadê o bicho? Eu sei o que fazer aqui. Vai! Tem que fazer aqui! O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Espera... Eu estou segurando... Eu estou segurando. Mais atras. Estas hordes são finais. Sauron's armazenam crescer. Uma convencional victory contra ele não será possível. Nós devemos segurar o Palantir. E o que está indo? E o que está indo? Vai! Espera você! Vai! Tira outras armas! Vamos lá, pores malos ! Vamos lá! Para estar aqui. Exactamente. Não vamosして aí. Tira. Aquilo! Tio. É, a missão foi bem vindo, né? Não é suficiente para nós destruímos, eles tentaram eliminar a nossa história. Pelo menos eles não têm a visão. As portas estão pegando. Essas relicas foram minha vida. Meu pai foi certo. Nós devemos salvá-se o que podemos, e sair. Você tem uma arma valiosa. A escração te dá uma visão sobre o inimigo. Usa-se. Isso é muito perigoso. Palantir é um mal para os homens. Ninguém pode exigir sua influência. Eu posso. Mãe antes de vocês pensam o mesmo. Se eu estou errado, eu vou falhar como eles falharam. Mas se eu estou certo, nós vamos ganhar essa guerra. Então eu vou encontrar o meu pai. E falar com ele. Ela vai te guardar para o seu rango, Ranger. Você colocou muita confiança em ela. Dê-la o tempo. Até então, nós devemos voltar para Shelob. Eu preciso mais respostas. Tchau. 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 Faca na escuridão. Eu posso fazer uma viagem rápida, né? Bom, rapaz. É o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Para mais conteúdo, beleza? Então, rapaz. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Um beijo. E a gente volta na próxima missão. Tchau.